Estou filmando aqui bar de caravelas, caravelas, Bahia, lugar muito bonitinho, lugar bom de gente vir no fim de semana. Ali é o mar, que já é entrada, bar de caravelas, barcos, tudo organizadinho, trago o carro aqui. Olha que beleza, olha, muito bonito, regras, regras. Fimau, sei que o senhor é muito educado. É, que beleza a passarela aqui, olha. Vamos inaugurar 2021. Olha que beleza aí, olha. Mundo bonito. Ah, de caravelas. Você viu que não é que é bonito aqui, Ruth? É que é feliz, vamos ali. Sara, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Olha. Muito bonito mesmo. Mundo bonito mesmo. Mundo bonito. Mundo bonito. Mundo bonito. Mundo bonito. Mundo bonito. É brincadeira. Mundo bonito. Que? Mundo lindo. Mundo bonito bonito. Mundo lindo bonito bonito. Mundo bonito bonito. Mundo bonito bonito bonito. Mundo bonito bonito. Tem toppedado. Seconście. Opa! Secon reallyaug Pose! ai que beleza oi 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL